Critérios de divisibilidade Critérios de divisibilidade Foi que eu perdi Quais são os critérios de divisibilidade? 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 Qual o critério de divisibilidade do 2? Quando o algarismo da unidade for par 0, 2, 4, 6 e 8 Qual o critério de divisibilidade do 3? Quando a soma dos algarismos for divisível por 3 Qual é o critério de divisibilidade do 4? Quando o número terminar em 0, 0 ou quando a dezena for divisível por 4 Qual o critério de divisibilidade do 5? O critério de divisibilidade do 5 é quando a unidade do número for 5 ou 0 Qual o critério de divisibilidade do 6? Quando o número for divisível por 2 e por 3 será divisível por 6 O critério de divisibilidade do 8 é quando os três últimos algarismos terminarem em 0, 0, 0 ou forem divisíveis por 8 Qual o critério de divisibilidade do 9? Quando a soma dos algarismos for divisível por 9? Qual o critério de divisibilidade do 10? Quando o algarismo da unidade for 0, 0 Esses são os critérios de divisibilidade! Esses são os critérios de divisibilidade! E aí? 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 Ok, vamos lá. Amém.